E aí galera, aqui é o link com mais um vídeo pra vocês E eu sei que faz tempo sem vídeo no canal, mas hoje Eu vou trazer um jogo de terror, só que eu tô meio rara no canal Pode ficar popular essa coisa, ou não Noctmore, um jogo pouco antigo Mas que eu já não tô gostando Tá, vamos ver o que tem aqui Eu ando super lento, ah não, ando pra trás Tá, vamos ver Tá, eu desliguei uma lanterna Ah, tem facas aqui Ah, vamos analisar tudo Ok Ah, e lagou Jogo Ah Beleza Abrimos a porta Ok Não tem nada aqui Tá bom, né Ah, sério não tem nada? Alguém arrancou um dente Ou Vomitou sangue Ou cagou sangue Ou mijou sangue Ou a torneira está estragada Um desses dois Vamos voltar pra torneira? Então torneira O que aconteceu com você? Você como vai a vida? Você tá bem? Você tá legal? Tá bom Tá um boneco com sangue nas mãos Sangue no peito Sangue no olho Tem que dar um nome pra esse boneco Vamos ver um nome pra ele Esse vai ser o seu Zé Aqui não Ok Ah, seu Zé Seu Zé Ai Não desliga a lanterna Ok Ah, oi É Eu achei que ele ia estar atrás de mim Mas não Tá, eu tenho que voltar de novo E ele vai estar na minha porta de novo Certo? Não? Uou O que tem que fazer? Só esse jogo? Tem que fazer Mano Que isso Tchau Tchau Peraí Será que eu posso? Uou Uou Uou, peraí Eu posso abrir a porta de costas Chupa Você não pode Não pode Nem sei como é que ele entrou aqui Uou Tá bom, né? Tá um pouco estranho isso daqui Que barulho é esse? Que barulho é esse? Uma porta 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 Ai caralho Olha Estou em muitos agora Não é que eles estão em muitos agora Dá pra me esconder aqui dentro Eu quero entrar no armário Não quero sair não Sou meio mal Sou meio mal Tô querendo me estuprar Gente Deixa eu passar Deixa eu passar Gente, eu queria passar Posso passar? Ok, vamos lá Tinha que vir pelo canto Gente, me chamou no facebook Plim Sério Mano, eu tô vendo que vai pular um bicho na minha cara ainda E eu acho que eu vou chorar Só acho Vou pegar a faca Apertar um F Peraí, será que dá pra matar eles? Apertar um X Não dá pra sair Não Ok Aparentemente Ai meu do céu Fodeu Pelo menos Eu tava iluminado Eu gostava deles Porque ele tava iluminado Por que eu vou levar tanto susto? Olha pra trás Ninguém? Beleza, vamos lá Eu quero levar tanto susto, mano Eu vou levar tanto susto Eu vou levar tanto susto Caralho Não te quero mais Quero sim, volta Não quero ir pra trás não Peguei trauma Se você se afastar de novo Seguindo em frente Encoxe, 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 encoxe Tá bom, né? Desculpa aí, amiga Eu não queria te encoxar não Tá muito escuro, mano Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Vamos vir pra porta? Ai Wow 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 Minha lanterna parou de funcionar Legal Caralho Nossa, tô Trancado É minha lanterna É minha lanterna Ah não, acho que ela acabou a bilha da minha lanterna Olha Olha Abrir uma porta Eu tenho uma lanterna? Não tenho uma lanterna Aquilo são olhos Sério, eu não tô gostando desse jogo Sério, eu estou confundindo já desse jogo Olhos Sério, eu não gosto de olhos 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 Não estalam Mano Eu vou me ferrar tanto Eu vou me ferrar Olho Eu acho que eu preferi que você ficasse flutuando, cara Uma chave E um botão Atrás? Susto Não Beleza A chave do que? É a chave do coração dos bichos de jogo Fora que seja Seda não me mata Vendo em frente Ai caralho É sério que eu mais dei com o livro caindo Dá pra pular o livro? Não É Vamos lá então Segui em frente Tem um negócio aqui mas não dá pra ver nada Tá nem fudendo que eu vou pra aquele lado Tá peraí Eu não tinha ele mas antes quero minha lanterna Eu me sinto mais seguro do que a Ou não Ou não Eu fui pegar minha lanterna e eu jogo que que jogo for pra mim Não Ai Tá Ué 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 O que eu tô agora? Não fecharam a porta Vem pra frente? Vem pra frente? Não Ué Ué Até dá mas eu não vejo nada Segui Tá É pra cá Ah não Ah não Nada 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 Tá Vamos para o outro banheiro Nada Chave Nada Nada Vem por aqui Então cara Dá pra você mostrar sua língua mano Eu não gosto dos dentes cara É meio quebrado Obrigado E você Ah não, você não Esquece Não dá nem pra ver sua cara Ok Pega Pega Ah mas aqui vai um susto Nada? Ok Oi gente Uou Eu não, vou seguir em frente agora Caralho Que filha da puta Me deu um susto Tá berrando ainda no meu ouvido Eu não gosto disso Sério Eu odeio Jogo de terror Mas já que eu tenho que gravar vídeo Vamos Jogo de terror É Link Vai jogo de terror Porque você não vai um jogo de carrinho de controle remoto Link É Link É Link Por que você não vai jogar 0-0 do cara Link Por que você não vai jogar 0-0 do cara Por que você não vai jogar 0-0 do cara Mas sozinho né mano Ah não, labirinto não Cara, mó medo de ir pra trás mano Já peguei trauma já Uou Ai caralho Jogo Para Jogo, eu já falei que eu não gosto de você? Eu não gosto de você Jogo Sério 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 Que que eu gosto de você? Falei de minhas E todas as noites E todas as noites Hã? Peraí, tinha coisas esqueças de papéis? Ai cara Beleza Ai cara, tá me ligando Não Não NinjaGaming BRUR3 Eu tô gravando vídeo Não dá pra poder Peraí Desculpa a interrupção Agora fudeu Porque o mouse bugou Muito obrigado NinjaGaming BR3 Dava pra ter esperado um pouquinho né Ou não Galera, acho que vou iniciar o vídeo por aqui já hein O jogo tá demorando muito, sabe? Ai caralho Uou Mulheres nuas Só que não é uma brincadeira gente Só que tem uns bichos sinistros aqui Meu Deus do céu Sai fora É um negócio Tá bom? Dica Eu acho que eu Sei lá O jogo não quer que eu vá pra Direito Esquerdo Sei lá Não sei a diferença Fica fechando meus c... Eu vou levar tanto susto cara Sério E o jogo tá rodando a 60 fps Olha como o meu computador já vem Vamos ver Ahn Você está... Preso nisso Cara, será que todos os papéis tinham coisa escrita e eu não li nada? Se for isso eu me fodi Uou Cara, eu acho que esse jogo tem uma história de estupro véi É cheio de uns bonecos sinistros e tal e... Caralho Uou Uou Fó Ah tá, é Eu podia ler eles agora eu acho Ok Ok Tá, eu vou colocar a tradução na tela de tudo isso, tá? Ahn... Se eu... Se eu lembrar, né? A edição, certo? Cara, esse jogo foi intenso aí Primeiro jogo de terror no canal, né? Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês Querem a focação do canal em terror, em Minecraft, em jogos variados e tal Aí vocês escolhem o jeito que vocês querem Eu posso trazer experiências assim Não, experiências, ó Experiencing, ó Experiencias Até o jogo quer que eu faça experiências assim E aí galera Eu cliquei em Exit no jogo e o jogo saiu, né? E não deu pra eu poder gravar essa parte aí de despedida Eu queria dar uns dois recados pra vocês, né? O primeiro é Tchau galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Inscreva-se no meu canal E também se inscreva no canal que tenha focação em terror, em FPS, em RPG e sei lá Vocês escolhem aí Pra mim não tem diferença nenhuma E o segundo recado é Vocês podem ver que a imagem aí É do mapa de Minecraft que eu tô criando, né? Que é o elevador da morte Que vai ser um mapa bem legal, né? Se vocês quiserem que eu continue criando ou não Se vocês tiverem um mapa de Minecraft que eu tô criando ou não Mas é uma coisa que tá ficando bem legal Tem vários desafios Eu vou tratar de incluir uns que não estavam no trailer, né? O Slime de... O Parkour de Slime O... Não... O TVP O TVP e o modo de história futuramente, né? No caso, o jogo do TVP, né? E algumas partes Porque... Isso não ia poder atrapalhar o Parkour do amigo e tal E... Futuramente eu tô deixando o download pra vocês O cara tá me ligando de novo Porque ele não esperou um pouquinho, não sei E é isso galera Esquece de curtir o vídeo Avaliar pra se eu gostei Pra perguntar o vídeo E compartilhar pros seus reviews Chegando ele e fala E aí cara Olha esse... Olha esse vídeo aqui, mano O cara tá morrendo de medo Olha Ele mostra tudo, velho Bem... Aí... Fui galera Não tem... Opa! Apertei o botão do frete Desculpa! Fui!